E o Ituano vai ter a primeira chance de bola parada pra jogá-la lá pra dentro. Por isso o Rissutis tá ali na entrada da área, os zagueiros também. Rodrigão, Roque Júnior, João Leonardo. Já vem a cobrança ali pra dentro da área, chegou, dominou o Rodrigão, bateu direto, gol! Gol do Ituano! João Leonardo, zagueiro! Na primeira jogada do jogo, né? Lançamento pra dentro, o Dário João Leonardo de costas fez o domínio, você vai rever. E virou bonito, metendo a bola no canto esquerdo do goleiro Felipe. Um minuto de jogo, o Ituano surpreende no Pacaembu. Lá vem a cobrança de falta, Paulo Henrique pra área, o desvio! Gol do Santos! André! No lançamento do Paulo Henrique na cobrança de falta, três jogadores do Santos entraram livres ali. E o André foi quem cabeceou, você está revendo o lance, o toque de cabeça, o goleiro ainda bate na bola. Ela vai pro fundo do gol, o Santos empata na marca dos 14 minutos. Marquinhos, um a um, está tudo igual no Pacaembu. O Santos tem de novo a cobrança de falta lá pelo lado direito, Marquinhos está na bola. Lá vem a bola alta ali pro meio, o Dário subiu para o Henrique! Gol do Santos! Olha o Henrique, o Ganso, provando que Ganso voa. Ele foi lá no alto, cabeceou no chão, o goleiro não pega. Na marca de 28 minutos, o Santos vira o jogo no Pacaembu. Que prejuízo do Ituano, hein? Falta, expulsão e na cobrança o gol do Ganso. O Santos de virada faz 2 a 1 no Ituano. Está aí o Madson. Teve que driblar, inclusive, o juiz. Aroca. Wesley. Boa bola, posição legal do André. Aroca vai livre pelo meio. André encarou a batida! Gol do Santos! Outra vez, André. Na marca dos 39 minutos. Santos, um belíssimo passe. O André saiu na cara do gol. Ele ficou em dúvida. Entre rolar pra trás no Aroca e fuzilar. Ele soltou a bomba. Vai colocar o Santos em vantagem ainda mais no jogo. Pela câmera invertida, você rever. André, Santos 3 e Ituano 1. Sobe a placa, teremos um minuto de acréscimo. Já estamos nele. Olha o Madson, dominou, pode bater. Fez a finta, invadiu a área. Grande lance, é batida! Gol do Santos! Gol do Santos! Madson! Um lindo gol no Pacaembu! Ele pegou a bola lá na meia-direita, veio driblando, passou no meio dos dois zagueiros e cutucou na saída do goleiro do Saulo. Virou goleada. 45 minutos, Santos 4 e Ituano 1. Madson está ali próximo à bola. Wesley também, mas deixaram para o Madson. Acho que ele vai tentar direto no gol. Lá vem ele, bateu direto para a bola, carimbou a barreira, voltou para ele! Gol do Santos! Outra vez, Madson! Ele bateu, a bola voltou da barreira e soltou a bomba de novo. E aí a barreira estava se desmontando, todo mundo na frente do goleiro. A bola foi lá no canto esquerdo, marca de 9 minutos. Segundo tempo, outra vez, Madson. Santos 5 e Ituano 1. Olha o lançamento aqui para o lado direito. Vai chegando Wesley, olhou para a área. Lá vem cruzamento, tirou a zaga na batida! Gol do Santos! Maicon Leite, na marca dos 16 minutos. No cruzamento do Wesley, houve um raspar de cabeça do zagueiro. Você vai rever. Mas o Maicon Leite, olha, por trás, de primeira, mandou para dentro do gol. O Santos chega ao sexto gol no Pacaembu. Marquinhos. Chegando o Zé Eduardo lá pela esquerda, de novo o Marquinhos. Tem espaço até para evoluir, preferiu na frente, André. Voltou no Zé Eduardo, de primeira para o Ganso, dominou dentro da área. Dominou o Zé Eduardo para o gol! Gol do Santos! Zé Eduardo! Outra ótima troca de bolas. Tabelinha ali na entrada da área. De repente, o Ganso apareceu na cara do gol. Você está vendo? Ele perdeu um pouco a passada, se enrolou, bateu, chutou. E aí o Santos faz mais um com Paulo Ganso. Paulo Ganso foi o autor do gol na marca dos 28 minutos. O Zé Eduardo começa a jogada. O Ganso vem, o André passa ali, meio que se enroscam. E ele tira do goleiro para bater no cantinho. Michael Leite. Outra vez o Marquinhos. Paulo Henrique. Marquinhos. Boa bola! Zé Eduardo vem a batida! Frangaço! gol do Santos! Agora sim, Zé Eduardo! Num frangaço do Saulo. O chute nem saiu muito forte. No chão, o Saulo foi para a bola, passou embaixo dele. 41 minutos. Zé Eduardo! Santos, 8! Ituano, 1! Rolou na entrada da área para o André. Tocou para o Paulo Henrique. Devolveu o Michael Leite. Veio o goleiro, driblado. Foi para o chão. É pênalti! É pênalti! O goleiro vai ser expulso. Está expulso de campo o goleiro. Só que noite do Saulo. Que noite do Saulo. Ele não vai dormir hoje. Já tomou 8. Ia tomando o nono. Fez a falta. E está expulso de campo o goleiro da equipe do Ituano. O goleiro já tirou a camisa. Gasta saber para quem ele vai passar a camisa ali. E parece que é o zagueiro. E parece que é o Jean Pablo, né? Aquele que entrou no segundo. Vira de costas aí, meu filho. Já está... Exatamente. Esse é o Jean Pablo mesmo. Já está com as luvas, Milton. E agora vai colocar a camisa do goleiro, né? Por cima da camisa dele. É a camisa 13. É o Jean Pablo, né? Passamos já de 46. Lá vem o André. O Ituano com 3 expulsos. 8 a 1 no placar. Está autorizado o André. Com paradinho ou não? Direto a batida! Gol do Santos! O André, correndo o pé do final. O que chegou a dos 46 minutos? O goleirão Jean Pablo improvisado nem se mexeu. Ele deu uma puladinha para frente e ficou parado. Não tem a mínima pinta de goleiro. E aí E aí E aí E aí